Vou conversar agora com o doutor Marcelo Nicolau, que é secretário de Turismo e Cultura de Guarujá. Marcelo, que é um amigo de longa data, estudamos juntos no colégio, né Marcelo? E é um prazer tê-lo aqui. Serginho, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui na OAB Santos para falar um pouco da Fortaleza da Barra. E vamos falar sobre, o foco até desse encontro é sobre a parceria público-privado. E o Guarujá, e aqui toda a região, é rica em patrimônio histórico. E a gente vai conversar justamente pela questão da Fortaleza. Marcelo, como se encontra a questão da Fortaleza? O que a gente pode esperar nos próximos instantes aí que vai alterar? A Fortaleza nós temos avançado bastante com a parceria público-privada. Nós temos que alcançar três pilares, doutor. O pilar do pertencimento, o pilar da visibilidade e o pilar da acessibilidade. Quanto ao pilar da visibilidade e do pertencimento, nós já alcançamos com o Instituto Neo Energia, que é um instituto que organiza todas as empresas que cedem energia para o município, que promovem energia para o município, como Electro, CPFL e outras. E nós fizemos toda a iluminação da Fortaleza. Hoje, quando você passa, você vê a Fortaleza toda iluminada, de forma bastante clara e bonita. Quanto à acessibilidade, é isso que nós estamos buscando. Uma parceria público-privada com a Caixa Econômica Federal, com convênios federais e com convênios privados também. Certo. E você, a gente estava conversando aqui fora também, a gente tem um problema social enorme no Brasil e o Guarujá não escapou disso. E essas questões com relação, realmente, a em volta que cercam, como que o município está enfrentando essa situação? É, a Universidade de Unisantos, junto com a Prefeitura do Guarujá, tem desenvolvido um projeto que é Histórias e Histórias, lá da Santa Cruz dos Navegantes. Então, a população em volta tem mostrado qual é a sua história em relação à Fortaleza. Porque a Fortaleza existe há bastante tempo, antes deles lá. Então, como que o pai deles, o tataravô deles, usufruíram da Fortaleza e as histórias que tem. Isso tem trazido um pertencimento, nós temos levado também para lá várias atividades culturais, artísticas, capacitado as pessoas para que as pessoas provoquem um produto Fortaleza e divulguem ele como turisticamente agradável também para o município e para toda a Baixada. Isso é importante, porque a consciência, não só ambiental, de jogar lixo nos mares, mas também a consciência cultural, para entender que lá existem patrimônios que estão desde o descobrimento do município de Guarujá e do município de Santos, enfim, do Brasil. Marcelo, vamos avançar aqui nessa questão política privada, público-privado, que é muito importante. Sem isso, as coisas ficam engessadas, não é? Exatamente. No Guarujá, nós temos vários equipamentos que precisam da parceria público-privada. Nós temos ginásios municipais, nós temos até agora a de vinda do novo aeroporto para a região e que tem a parceria, claro, de grandes companhias aéreas interessadas em participar da concessão.